Ninguém pode dizer que Juliette e sua equipe não são criativos na hora de criar conteúdo para entreter os fãs na internet. A Pitica comparou uma ladeira da badalada Barcelona na Espanha às de Olinda em Pernambuco. Reclamando de cansaço para vencer o caminho que leva para o mais famoso parque da região na Cataluña, o Parque Igual, ela brincou ao lembrar dos carnavais que passou na cidade histórica em Pernambuco, antes de descobrir que os ingressos tinham se esgotado. A brincadeira da cantora paraibana faz alusão aos carnavais que ela passou em Olinda e remete ao meme criado por ela mesma, que no Brasil também tem. Agora se ele fala do portão, é o máximo que vai saber. Tirar uma foto no muro para não dizer que a gente não tem isso. O muro que errou! E para mim está ruim, imagina para as meninas de Itamangão. Pladeirinha, viu? Agora deu bom para ela. Pladeirão. Não, eu vou falar a verdade. Eu gosto de turistar, gosto. O que eu gosto é sentar no baile e ficar bem, vamos ver como é minha paz.